Olá, terceiro ano, tudo bom? Voltamos para mais uma videoaula, né? Hoje nós estamos lá no nosso livrinho de história, sim. Lá na página 52, ó. Lá nos serviços públicos. Vai lá, pega o livrinho para acompanhar com a tia a nossa aula, hein? De hoje, de história. Pegou lápis, borracha, o livro? Posso começar? Então, vamos lá. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre os serviços públicos, sim. São os serviços que são prestados à população pelo governo, né? Pelas prefeituras dos municípios e tudo mais. E a gente merece, né? Serviços públicos de qualidade. E esses serviços públicos, eles funcionam em várias áreas, como na área da educação, na área da saúde, infraestrutura e mais um monte de coisa que a gente vai aprender aqui no nosso livro. Com essa leitura, a gente vai poder fazer, né? Um raciocínio e pensar. Será que na minha cidade, será que aqui no meu município, São João de Meriti, tá acontecendo certinho? A gente, a população, né? Que somos nós, o povo, né? Será que a gente está recebendo serviços públicos de qualidade? Porque, né? Mamãe e papai pagam os impostos e são muitos impostos. E aí, com isso, a gente tem que ter garantido os nossos serviços, ok? Vamos estudar um pouquinho, analisar um pouquinho. Então, pega o livrinho para ir junto com a tia Raquel, tá? Serviços públicos. Os serviços públicos são aqueles oferecidos pelo governo, a população, assim como a tia já falou, né? Esses serviços incluem diversas áreas, ó. Transporte, infraestrutura, educação, saúde, segurança, registro civil, cultura e lazer. Então, tudo isso tem que ser dado à população, né? A gente tem que viajar nos transportes de qualidade, que não estejam todos ruins, né? Para a gente poder ter uma segurança na hora de estar transitando, né? Nos ônibus e tudo mais. A gente tem que ter segurança pública, né? Policiamento. A gente tem que ter segurança ao sair da nossa casa e saber que a gente vai voltar sem que nada de ruim possa nos acontecer. A gente precisa ter escolas públicas de qualidade, hospitais públicos de qualidade em funcionamento, para que a gente possa recorrer a eles quando necessário. Então, tudo isso, a parte de iluminação, coleta, né? De lixo, tem que tudo estar certinho. E aí, onde você mora? Coleta de lixo passa certinho? A Colurb passa sempre no dia certo? Recolhe o lixinho? A sua rua, a sua rua está iluminada? Tem calçamento? Se não tem, a gente precisa tomar providências, né? A gente tem voz, nós somos o povo e o povo junto consegue muitas coisas. E a gente tem que lutar pelos nossos direitos, ok? Todos nós, né? Os cidadãos, né? Os pais de vocês pagam impostos, né? A casa, pagam quem tem carro, paga imposto em cima de carro. Em cima de tudo que a gente compra, a gente paga imposto. Então, esses impostos que nós pagamos precisam ser devolvidos para nós em formas de serviços públicos de qualidade. Né? Ter lazer, ter praças direitinhos, pavimentadas, ter áreas de lazer para as crianças, né? A gente precisa ter isso. O município precisa desenvolver coisas que fazem parte da cultura, ter cursos gratuitos, ter isso tudo. Para a gente poder realmente sentir que estão fazendo uso corretamente do nosso dinheiro, né? Que é o dinheiro público. E aí, galerinha, vocês vão ter atividades na página 53, 54. Deixa eu ver aqui se é só na 53 e 54. Se eu não me engano, é só isso. 53 e 54. E aí é tudo sobre serviços públicos de qualidade. Por exemplo, aqui no número 1, tá escrito assim, ó. Observe as gravuras e escreva o nome dos serviços públicos representados. Eu vou fazer isso com vocês porque sempre tem dúvida. Por exemplo, a primeira imagem que aparece aí é um caminhão, né? Da Colúrbe, da limpeza. Vocês não podem colocar, tipo assim, o nome da profissão. Por exemplo, é garia, ou muita gente fala ainda lixeiro, né? Que não certo é garia, mas não é isso. Qual é o nome do serviço público? Aí, no caminhãozinho, é limpeza urbana. Ele faz a limpeza urbana das nossas cidades, das nossas vias e tudo mais, ok? E embaixo que tem uma escola. Aí não é pra botar professores, diretores, não. É qual é a área do serviço público que atua em escola. É educação. Então, primeiro do caminhão, limpeza urbana. Onde está a escolinha? Educação. E onde está esse médico aí? Não é pra botar o nome dele, não é a profissão que a gente quer, não é médico. Mas está atuando em que área? Na área da saúde, ok? Aí, agora, no número dois, já é o contrário. Está aqui o serviço prestado e aí está perguntando quem presta esses serviços aí na educação. Quem presta serviço de educação? Professores, diretores, coordenadores. Aí sim é o nome do profissional. Quem presta serviço na área da saúde? Médicos, enfermeiros, né? Água e esgoto, limpeza urbana, iluminação, transporte coletivo. Aí você vai vendo, ok? A tia só falou esses dois pra vocês verem a diferença. Aqui no um, é o serviço público que eu quero, né? E no dois sim, o nome do profissional que faz esse serviço público. O restante é mais pesquisa com vocês, pra vocês verem o que é bom, o que está ruim na cidade de vocês, né? Na nossa cidade, São João de Meriti e tudo mais. Então, nossas atividades vão ser na 53 e 54, ok? Qualquer dúvida que possa surgir, é só chamar a tia Raquel lá no grupo de WhatsApp, tá? Que a tia vai estar lá pra ajudar vocês. Aí a gente faz juntinho. Tem dificuldade? Deixa pra fazer na hora do grupo, porque aí a gente faz juntinho, tá bom? Muitos beijinhos carinhosos pra vocês e até a próxima!